Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova Que isto é muito natural Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate o coração Do que você está no fundo do peito O que eu estou fazendo é que a música, o que eu estou fazendo é que eu estou fazendo é que eu estou fazendo.